A gente tava nessa missão aqui de recuperar a informação aqui do computadorzinho, e aqui tinha vindo um esquadrão dos sentinelas do outorno. E eu não lembro o que tinha nessa missão, mas vamos tentar descobrir juntos. Espero que não tenha nada tão sinistro. O que é isso? 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 O fogo sai, pode vir para... Para cá, não. Para cá. Como é que o cara pulou no barril aberto sem afundar o pé, velho? E aí, Frit, boa noite. Certo. Eu não tenho ninguém que tenha esse dronezinho aqui, né? Que torna a missão ainda mais difícil. Mas vamos tentar chegar mais perto, né? Se a gente puxar a briga muito cedo aqui, a gente vai acabar só ficando sem tempo para fazer o hackeamento depois. Pode vir até aqui. Não apareceu mais nada, ok. Não tem necessidade de perguntar duas vezes. Pode ser que tenha alguém aqui em cima também. É uma possibilidade. Já me ocupou. Estou indo fora. Eu vou ir rapidamente. Perda, perda, perda. No overwatch. Vai para lá, vai para a direita. Não... Eu não lembro o quanto tinha nessa missão aqui, mas é um grupo de dois ouvidos da estrela. Normalmente sempre tem muito mais. Quando tem bastante gente. Eu tenho um grupo de inimigos aqui. 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 Porque qualquer movimento aqui agora... O negócio está perigoso. Então vamos deixar eles virem aí. E aí Carlinhos, boa noite. E... foi. O cara é tão cego. A ação foi muito boa, não tem como. Você quer isso? Aí você vai! Quando eu der um run and gun e vim pra cá, eu não consigo flanquear o Centurion. Que é um problema. Drickshot dele também não vai fazer muita coisa. Vai dar um 99 nesse Undegolment aqui. Aí que eu posso fazer. A primeira coisa que eu queria fazer na real é dar um Surpresa naquele Lancer lá atrás. Porque você vai vir e tentar dar espalada na gente. Então... Aí você que é Ranger. Você vai dar um tiro nesse cara aqui. E aí Magmarid. A 66 não tá ruim não. Manda bala. Eu acho que eu tenho ele pra você. Eu tô com medo de dar dash e acabar ativando outro grupo ali na frente. Que com certeza vai ser o caso. Eu fiz com medo. Sim. Ao invés da cerca da arma de perfeita. Caso deveria encolhar um grupo ali na frente de minutida. E aí Deixa eu fazer um negócio pra ver se esse cara tá escondido então né Deixa eu ver se aqui fica a frente e tem mais alguém Acho que eu tô indo escondido Aparentemente não Vai dar muita merda mano Shazam caraaaiii É 100%? Eu sinto o dedo nessa porra Piu Beleza Bom você vai dar uma Overwatch só pra mim aí Eu vou te fazer aparecer ainda não E tem alguém escondidinho lá atrás no drone, acabei de ver Não tem alguém escondidinho Erooo Parado aí, velhante Se der se parar nesse cara de vermelho ele tem parry Ah, ele foi no outro Ai é foda Vamo dar um phase walk clássico aqui agora Bem aqui Suprise Opa, posso explodir o pé também Ah, não vou explodir o botão Cai que nem bosta aí Vamo dar um teste Meu Deus O cara está atordoado Como é que você errou esse tiro, velho Cacete, maluco 88% Começamos bem, né É, teria que dar uma graça de aparecer aqui, velho Foda-se, vambora Olá, tudo bem? Machadado e queimando ainda Você que está queimando, em teoria, ele não pode usar o tiro para o terreno É, cara, XCOM é um jogo que eu mostro para o mundo como eu sou azarado, né É, por exemplo, eu errei outro tiro de 85% É, por exemplo, eu errei outro tiro de 85% É, por exemplo, eu errei outro tiro de 85% É, por exemplo, eu errei outro tiro de 85% Porque o Grazy não é um acerto O Grazy não é um acerto Recebido Recebido Vai rebotado no brindaco Queima aí, meu irmão Agora corre Opa 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 A Opa 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 Ele Pera A Opa Opa A Opa Oma Ele ia morrer para o fogo, mas é só para garantir Vixe, 4 minutos Acho que vai acabar revelando mais gente, mas vamos embora Tem até o pulinho do mar ali Beleza Tem aqui você Dá um reload grátis E... Supressão no arco lá em cima Corre aí meu irmão, se é auto espadada de Bladestorm Errou Não foi espadada, mas errou o tiro Não foi espadada, mas errou o tiro Perde seu tempo ai, estou à vontade Ah, é que ele tem lightning reflexo, esqueci os detalhes Ai Boa Desculpa Por que para ser bem sincero, o único que é forte é o Maro O resto é luxo Todo o resto é uma bosta Mas eu não vou te elogiar Mas nunca mais, viu Caceta O que é isso? Eu não sei Vai tomar o tiro de 12 na sua cara agora Beleza Alguém tem que vir aqui acordar o cidadão Porque ele tá... Tá mal, tá mal, rapaz Acho que ele foi inconsciente total Não sei nem fazer nada Ele tá com vida ainda Ele não tá morrendo Ok Será que a gente consegue jogar um Ivec Lá na frente já pra deixar no esquema? Não Então eu nem vou dar 10 porque Não tem mais ação nenhuma Hum... É, se eu der um run and gun Eu vou acabar ativando os caras ali Agora, né Só que se eu acabar ativando eles agora Se eu saber onde eles estão Vai ser meio complicado Então... Deixa eu andar normal primeiro Tá... É... Bom... Você não pode proteger o objetivo Se eu destruir todo o resto em volta dele Eu não vou me acertar aqui Que objeto aliado, velho? Ah, vai destruir o objetivo se eu fizer isso? Aqui não pega Pimba Hum... Hum... Afirmativo Em caminho Trofas de Adden detectadas Puta merda É... Eu sou especialista nisso aí De pegar o único pixel pra aparecer alguém, velho Bom tiro, bom tiro Um barco Vamos lá Que pôr um lugar pra tentar evitar de tomar um missi O que não vai ser a tarefa mais fácil do mundo Colocando o Overwatch. No movimento. Vou largar o cara aqui em cima que ele vai ficar relativamente seguro, eu acho, né? Tem um negócio para subir aqui, né? Deixa eu deixar o Ivec aqui nessa parte. Bom dano, é bom que evita pelo menos aquela proteção que ele tinha equipado. Que ele ativa uma proteção tão difícil que ele toma dano. Supress... Tá porra, bicho. Tem um dashzão, velho. Armadura, safe. E aí, não é tão safe. Vem até... Podia dar um phase. O phase vai ser muito arriscado aqui. Eu não sei se tem gente do outro lado, que eu não lembro quantos inimigos tem. Está claro? Eu acho que deve ter um explosivo para você ativar aqui. É, deu no mecha. Então, perfeito. Cala a boca, mecha, porra! Ok... Ainda posso soltar uma alma ígnea no comando para tirar a evasão dele. E aí tio, boa noite. E aí agora... Eu acho que estava uma pancada naquele dali. Eu acho que estava uma pancada naquele dali. Apenas... 86, vamos! Target eliminado! Ahn... Eu achei que você alcançaria outro na corrida, velho. Eu achei que você alcançaria outro na corrida, velho. O que está lá? O que está lá? Sei lá, vai que o cara está bom de mira aqui. Essa porra, velho. Vlau! Porra! 19, velho. Post- 47, velho! Comprimento de reforçamento, em cada lado! Tireon, eu preciso de ajuda! Reenforçamento em dezembro. Essa é a Firebrand. É hora de ir. Tá, vem até aqui É 75% aqui flanqueando Tá, foto se sinta aqui Vamos correr ali no objetivo Aqui dá um reload Você podia acordar né amiguinha, você não está machucado dele Ok, não tem muito o que fazer então só passa Vamos lá, pombo Bora, ora, ele veio até aqui Primeira coisa, hackei a bagaça aqui Esses seus dedinhos limpos maravilhosos Ó, quase que é um hacker nato ainda É, solta o cidadão aqui É, solta o cidadão aqui É, solta o cidadão aqui Beleza Alvo derrubado Vai encontrar um reload Martando Valente Deve ter que ir Vamos lá Vamos lá Próximo turno a gente vaza Se der certo Oi meu chapa Você não é tão bom assim trooper Agora aparece pra levantar ele Aí você me quebra Vamos Vamos Estou em frente Estou em frente Estou me desculpando Estou me desculpando Estou em frente Estou em frente Estou em frente Ação Todos operativos excom estão seguros Fim de direção para a base Ah não Normalmente ele levanta do lado Quando ele é evacuado A gente faz pose boa para a foto Boa Essa pose está linda Anjos da morte Faz sentido até Ok Você pode colocar Uma granada de smoke livre para inventário Gostei Você tem ponto extra Então dá para colocar aqui Esse daqui é bom também para você Melhorar seu ataque melee Que quase custou sua vida Você pode colocar Você pode colocar Esse aqui para ganhar mais dano crítico Quando você ativar o run and gun E vamos colocar esse aqui Para desorientar o alvo se você errar o estudo Você pode colocar o de quebrar armadura E com seus 27 pontos restantes Que você tem Pode colocar Deixa eu ver Coloca o lockdown Para você ter mais mira contra quem sai correndo Do seu suppress E o mayhem Que vai dar mais 25% de dano contra inimigos que tiverem Supress E tentar se mover Você tem que ser treinado Ok Já dá para colocar ele aqui? Dá Estasis, Soulstorm Dominação Vamos botar a dominação Não quero dar mais control Que delícia sentir seu corpo todo dolorido Acho que pegar uma gripe brava Vixe Tomou vacina para a gripe que está tendo ai agora? Será uma vacina ai? Ih rapaz, eu coloquei ninguém para cuidar aqui? Deve estar com um monte de gente filtrada e eu nem estou sabendo Eu precisava vir para essa região aqui ó Para a gente fazer a missão que falta Para liberar autópsia do Avatar E depois Acho que deve faltar umas 3 missões de história Para a gente zerar Então não estamos muito longe não É que eu não queria ir para essa região aqui Sem liberar essa primeiro Porque eu sinto que vai dar muito bem Cuidar de 2 anjões ao mesmo tempo A gente não tem tantos soldados assim Então é melhor seguir no ritmo que a gente estava mesmo É mais seguro Que agora realmente as missões estão foda Tempo é difícil de matar Melhor não arriscar muito não Faz tempo que eu não construo coisa Estou cheio de coisa para gastar aqui Deixa eu ver Estou precisando de mais fuzil de plasma Estou precisando de mais fuzil de plasma O que eu posso fazer para você comandante? A gente pode fazer aqui para Cadê? 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 Esse aqui a gente quer chamar Elylion Core em Elylion Crystal é interessante Mas acho que tem outras formas de você pegar Elylion Aqui O corpo do Faces dá 2 Elylion Crystal Deve ter bastante desse aqui Deve estar faltando Deve estar faltando No Proving Ground Dá para fazer alguma coisa que eu tenho? Só para ver Só para ver Isso aqui é interessante Vamos incendiar Smoke Vou dar uma melhorada na Smoke também Vejo por que não Bomba EMP Fora que a unidade mecânica mais preocupante Que é aquele disco Ele não é mecânico Então não seria muito útil gastar nisso não Eu acho que é só isso aí por hora A de Gai Aquele aqui é de Gai Não sei velho Mas é muito difícil de conseguir cruzar ela Cadê? Gaias Quanto Sendo? Ainda? O que a boca eu achei? Hummm Não quero Outro passo importante em nossa pesquisa. Eu não acredito que eu poderia ter previsado esse resultado, mas é intrigante. Nós fizemos um número de novos descobrições, comandante. Contra os Elders, nós encontramos nada mas sucesso. Mas aparentemente o jogo bloqueia a quantidade de heróis que você pode ter em uma campanha. Eu até tentei achar mod pra consertar isso e não tenho. Inclusive eu acho que vou ter que recrutar mais uns caras só pra deixar nas bases. O preso dourado tá amaldiçoado aqui né sempre. Não sei se vai aparecer algo que eu já fiz aqui. Mas por que Deus que nem apareça a foto. Mas tem gente pra um caralho aqui velho, meu deus. Sei lá. Mira 76, interessante. Isso aqui é só pra deixar cuidando da base quando ela for pegar ali de cima. Eu vou precisar de um pessoal. Tem uma mira 78 que é o Fernando Hernandes. Viu a gameplay do Assassin's Creed? Parece que eles iriam voltar ao clássico mesmo. Não vi não velho. Manda aí pra eu ver. É, esse aqui ficou bizarramente bizarro, mas ficou legal. Bizarramente bizarro, mas é um bizarro legal. Gostei desse daqui. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Deixa eu clicar no... Pô, é foda. Perdi a roupa que tava top. Nossa, esse aqui tá bizarríssimo velho. Mas não tenho armadura da crisálida ainda. Ah, não dá visto de novo aí. Não senti nenhum legal esse daqui. Nó, esse... Tá pica, tá? Esse tá pica. Achei foda esse daqui. Espere que tenha mantido agora. Obrigado. Cadê o outro? Você, Fernando. Vamos customizar você. Customizar. O que que temos aí? Que isso? Ah, eu achei a máscara do Marauder. Que porra é essa? Essa roupa, mano. Muito bom. Vai ter que ser essa roupa aqui agora. Que porra é essa? Vamos mudar o capacete, mano. Que isso, cara. O cara veio de pijama pra guerra, mano. Tem que ser uma cabeça de pijama. Cai aqui a máscara. Porra, perfeito. Perfeito. E eu não faria melhor. Nem se eu tentasse. E aqui essa pagaça da... É o braço só da T76 também não vai dar muito certo. Eu acho que ele tá misturando roupas aqui, né? É. Então não precisa colocar braço. O tronco acho que já dá roupa inteira. É... Ombro também não. Fomento de tronco não. Só se tiver uma coisa... Muito obrigado por receber 30 meses, mano. Valeu pelo apoio. Canela, não precisa colocar nada. Tá aí, tá além dele. Deixa eu só dar um save aqui. Esperamos que nesse tempo que eles ficaram parados eles tenham refletido bastante sobre. Cara, acho que eu vou fazer contato ali em cima. Não queria, mas acho que eu vou. Preciso. Só esperar para liberar todas as regiões aí eu vou estar fudido. Tá, aqui deixa eu deixar um dos caras que eu deixei pronto para isso. Ih, eu tenho que treinar ele. Desculpa, pera aí. Ei, Commander. Cara, eu vou te treinar como um Ranger porque eu acho melhor ele para ajudar a defender essas coisas. E a outra eu vou colocar... Acho que como Assault. Já trocou praticamente todo mundo disponível, né? Então acho que dá para dar uma brincada aqui na... Na base. 86 inimigos... Deixa eu ver como é que estão os esquadrões aqui para ver qual que eu posso mandar. O Mighty Morphin eu só não vou ter o... O Ultrazord ainda, né? Mas ele vai ficar disponível em 18 horas. E o João ele foi para uma missão ali de infiltração, então ele está disponível também. Poderia mandar o Squadron Quantum, mas eu acho que vai ser muito pouco para... O que a gente vai ter ali. Eu também estou lá, o Arnold também, então não dá para ir. O Squadron Overwatch também seria uma boa. Talvez eu poderia colocar o Squadron Overwatch e o Doom. Aí acho que dá para fazer uma brincadeirinha lá. Porque a galera aqui está forte. Então... Vamos ver. Sendo o Corpo para a África. 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 Cadê a galera do Overwatch? Tá... Aí esse último slot aqui vai ser o Doom. Que vai dar um apoio para vocês aí. É... Pistola. Não sei que você tinha soltado a outra, mas beleza. Pera aí, pera aí, pera aí. Soldado. Vamos colocar para você... Esse aqui vai aumentar a sua chance de dar crítico. Esse aqui para você não tomar crítico. E esse daqui. Aqui está de boa. Só mudaria essa granada aqui para uma de plasma, né? Dark Claw. Dark Claw. Dark Claw é a pistola do... Do caçador, né? Talvez coloque a Dark Claw na arma principal. E a outra pode ser essa daí mesmo. A gente vai tomar crítico. Armadura. Vou deixar você levar o Magic Hit Tracer. Espera aí que eu estou com... Eita porra. O que aconteceu aqui? Essa vez tinha uma coisa estranha. Eita porra. Tá. É... Você... Essa sua arma aí é boa. Pode ficar com ela mesmo. Dungai. Ahn... Só um enche de granada também aí. Porque a sua função explode tudo. Você sabe. Pode levar a granada de gás você, Reaper. O Batiste está de Magic Hit. Scanner. Armadura. Tá. Coil Rifle. Vocês estão sem PCS? Põe o que aumenta hack para você. Cadê? Tem algo aqui? Mais 7. E você é uma coisa que aumenta mobilidade. Já que você precisa chegar no... Os amiguinhos. Eu acho que não tem. Esse Impact Feeds é interessante. Para você criar um Campo Reds. E o dano entre 33% por dois turcos. Afinal você precisa sobreviver para curar a galera. Então põe esse daqui. Tá. Aqui eu vou substituir se qual é o Rifle. Afinal eu fiz um monte de Rift de Plasma e vou ter que levar. Nunca fui muito fã de Fallout não viu tio. Para ser sincero. Esculpe. Não põe esse aqui. Espenha de Magazine. Pode ser o Esculpe normal. normal e esse daqui. Você pode colocar Air Trigger. Praticamente a mesma coisa, autoloader para poder recarregar grátis. E um Supressor. Aqui está tudo certo. Essa é a medida de coil, né? Tá. Air Trigger. Stock. Quanto de dano dá o fuzil de plasma? 8x12. Quanto de dano dá essa arma que você está usando, soldado? 7x9. Eu vou trocar sua arma. Eu deixo com a skin dessas aqui do Reach. Só que o body dela é mais legal e combina mais com sua arma comparada com ela do jogo. Deixa eu buffar ela aqui. Você pode colocar Elite Laser Side para você dar critical. Autoloader, já que você gasta muito bala. Elite também. Hair Trigger e Elite Stock. E agora aqui em você. Reskin Weapons, Fuzil de Plasma. Cadê a bagaceira? Cadê a bagaceira? Não tem a do Halo de skin? Fuzil de combate multiuso. Cadê a bagaceira? E aí A gente acha que ela não aparece como skin Eu vi que tinha outras armas, opa não achei, pera Aqui, beleza Tá, acho que já enrolei bastante já, mas estamos desequipados na medida possível Só deixa eu ver se consigo fazer alguma armadura melhor, não tenho certeza se dá É só Predator Esse cara passa o play, tinha bom hein Trocaria, acho que esse cara passa o play, já tá, beleza Acho que é pra você eu trocaria Você sempre tá na linha de frente explodindo tudo também E acho que pro Reaper também, já que eu vou tentar deixar ele bem pertinho Acho que é isso, já agora sim, já coloquei todo mundo Todo mundo já gastou os pontos de habilidade Mas tem bastante, deixa eu ver se dá pra eu botar alguma coisa 18 pontinhos E aí E aí Ok Vou deixar a galera infiltrando aí Por hora, vou deixar alguém aqui do esquadrão Covert Pra cuidar dessa região Tá bom E aí Acabou meus corpos de faceless E aí E aí Arcon Não Nossa, um corpo de Gatekeeper dá 10 Aloys e 1 Elylion Core Eu vou começar a pesquisar imediatamente Tenho um certo receio de me desapegar desses corpos do level alto assim Não sei que acho que vou precisar Esse aqui não vai ajudar muita coisa não Aqui Moderate Vamo lá Quem que tá aqui mesmo? Só? Só vocês? Tá bom É, tá fácil né Bradford Vamo lá Primeira coisa é pegar uma localização alta para o nosso Sniper O posto seria ideal, mas Não sei Não, Scout aqui primeiro, oi O mapa não pareceu muito grande Já chama galera já Boa tarde senhores Nossa Nossa Se eu conseguisse fazer um Killzone Com o Arnold Seria lindo Vamos lá Vamos lá Eu não quero chegar muito perto não Porque tem bicho escondido ali Eu não sei qual é o alcance de visibilidade deles Afirmativo Estou cobrindo agora Eu vejo o caminho Mas dá pra marcar uma galera aqui se eu quiser Mas dá pra marcar uma galera aqui se eu quiser Vamos Ficar deitandinho aqui São dois grupos diferentes Tá Menos mal Eu achei que era um grupo só Ele tava muito fodido Não tem preocupação com o meu problema Cara eu vou comentar uma doideira aqui viu Não façam isso em casa gente Você disse que não tem medo Você está começando Não pegou o Muton, que merda Porra Arnold Ah, você tem que dar com o Reflex aí e quebra E esse aí também tem Eu queria acertar o drone e tentar acertar as duas Acho que não vai ter gol Não Mano, eu não cliquei Caralho, eu não tinha clicado Porra jogo Estou aqui trocando de alvo O alvo vai sozinho Ah Então já que o meu Killzone foi um fracasso Eu não vou usar ainda aqui agora Deixa eu fazer o seguinte então, essa galera está vindo para cá Ah Ah Aqui eu vou quebrar a janela para chamar atenção Vem até aqui Vem para cá E um Overloadção da Massa aqui E aí Kajum, boa noite E aí Kajum, boa noite Dois caras lançar chamas E aí Kajum, boa noite Eu queria marcar todo mundo. Eu acho que ainda não está no momento bom para ativar eles não. Se ativar dois grupos de uma vez só, eu estou muito fudido. Melhor esperar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai dar muito dano, só 6 danos. Vamos lá. Vamos lá. Olha onde meus olhos estão. Eu estou contando que esse grupo que está passando aqui no meio vai mais para a direita, separa desse daqui que você tem mais forte. Obrigado. O outro tem dois escudeiros. Ah, eles vêm justamente para cá. Na verdade, tem duas nossas chamas. Um escudeiro só. Um escudeiro só. O que é isso? Os Todoveras apreensivos com essa galera aqui do... De lançar-chame, mas vamos tentar fazer uma baguncinha aqui É que só vai dar dano nenhum, então não compensa Quem que está com visão do drone? É você, Limbo? É Com certeza eu não vou matar um tiro só, mas vou começar com o escudeiro Porque ele é mais problemático Então Vamos lá Já que a Rho de Serva ؟ Ah Já é que a Rho de Serva E aqui a gente vai estar na merda Surpreta, malvado A mesma coisa para todos os servidores dos altos Eu posso lidar com isso Eu posso lidar com isso As drogas estão atrasadas Veja o reaper Não é tão malvado Legal Esse ai está ótimo de evitar Logo dois Não esquece Dar um vacilo desse no começo Já não vai rolar não Realmente essa missão aqui é foda Perdei tudo isso de vida para o primeiro esquadrão que eu brigar Eu estou fodido E aí 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 Não tem problema Não tem problema Sim, comandante. Vamos lá. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer uma loucura que pode dar algum sucesso. Muito bem, eu penso que poderia ficar que eu pegaria todo mundo e vou sair revelado. Aqui fora não tem janela para adentrar aqui. Não. A gente é aqui, porque essa casa está meio furada a cair dentro. Tem a missão de conter ameaças do E.T. de Varginha? Não tem, porque é fake news. Só tem o Bilu, só. Aqui não ponto como janela, velho. Você está de brincadeira comigo, meu. Eu acho que esse cara estava indo embora. Ela está em porra nenhuma, está ali ainda. Eu tenho minhas ordens. Jiren, você viu meu Creep 3? Overwatch. O que é que velho? Para de andar juntos. Puto, vocês são dois grupos separados. Que odio, velho. Na moral. Da, eu vou rica. Euضato. Tem que ver o motor que vem回ado. Então, é um tempo atrás das 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 as das das as das das das. Vamos ao Overwatch. Vamos lá. Acho que eles vão andar pra frente e revelarem o João agora. E vamos ver o que acontece. Oi? Bem? Estamos em sua frente! No target, inimigo de dano. Eu tenho o botão. Se ele bled, podemos matá-lo. Se ele bled, podemos matá-lo. Esse é o nosso Arnold. Ninguém segura. Se ele bled. Ser ou não ser? Ok. Bom, a primeira coisa que podemos fazer é matar o escudeiro dele aqui, porque com certeza ele é uns mais chatos. Vamos levar um Blademaster junto. Vem até aqui. Vamos dar um tirambazo de 2 nesse Drone. Perfeito. Eu só tenho munição para dar uma bala. Se ficar todos juntos aqui, ele vai só jogar uma granada na gente. Vem para cá. Se ficar aqui, eu consigo flanquear o cara, mas não vou conseguir matar ele com tiro só. Vamos lá ver o giro. Eu vim para cá para ser observado. É uma opção de cover mais óbvia. Porra Pepsi man! Vamos ver a parte da sua lista! Porra, peps vem de novo, velho Não posso ataque melee nele então, estou tocando um raio Esse cara já está scriptado para me matar nesse turno, tenho que fazer quanto a isso Observe ele acertando um tiro no Arnold mais uma vez, em seguida em full cover Ok, ele errou Pior que parece que está scriptado para acertar, não tem como não, ele vai acertar, calma Aí, eu falei que ia Ok, obrigado Obrigado Agora ninguém mexe um músculo porque se mexer um músculo vai ativar um cara lá na PQP que eu conheço E já viu né Não tem problema Você vai ficar bem Na cura que o Arnold está passando mal Esse tiro já chegou a jogar comandos? Não, já joguei não Ninguém apareceu Eu tenho minhas ordens Estou com medo desse cantinho aqui que esse lugar para passar vai ser horrível O que você diz O que você diz O que você diz? Estão movendo no Overwatch, o Arthas. Ok, você vai pegar sua cabeça no ar. Mas sempre não é tão direto com o destino! É, os tiros do Arnold não quebram a armadura. Os meus aqui também não. Agora dá pra acertar o Sector Poli, então vamos ver ele primeiro, hein? Acerrou o cara com a onda de choque, não tem nem que mirar, é só não jogar. É, eu adoraria acertar o Sector Poli, mas não dá pra deixar o cara com o escudo vivo. É, ok. O que é isso? 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 Eu tô até com medo desse turno aqui, né? Esse cara não erra tiro não, você tá maluco, velho. Esse cara não erra tiro não, você tá maluco? O que é isso? Quase, hein? O que é isso? Quase que tomou ali. O que é isso? O cara te colocou. Porra, velho. Por que eu me meto nessas missão, né velho? Infelizmente é aquela missão que se você não fizer, as suas missões futuras serão muito piores. Não tem como. Eles fizeram a economia muito agressiva. Sem problemas, Boss. Eu tenho minhas ordens. No Overwatch. Grupo tenso. Não sei o que passou na cabeça dos anos do passado de deixar eu vindo nessa missão com uma arma ali extremamente level baixa. Eu tenho minhas ordens. Tá doce que o João tá horrível. Por favor, você escolhe o seu killeiro. Humilde. Um de dano. Parabéns. . . . . . Antes de mais nada, vamos tentar bater... O Krish não vai servir muito bem. Acho que vai ter que ser daqui pra cá mesmo, batendo os dois aqui. Não é que se eu der a marcação ali pro sectopode pra gente dar mais dano nele, eu praticamente pitão pra finalidade de mira, né? Mas acho que vou ter que usar. A gente tem muita armadura, não dá pra deixar assim. Aí a gente vai... Ahn... Tá muito longe ainda, não vai acertar. Bom, agora que eu marquei o bichão, bate nele aqui. Acertando o escudo lá atrás. O mundo está protegido. E aí... 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 Vou deixar ele ai mesmo velho A armadura ainda está mantendo Eu estou fora O caminho do Bluton para ele não subir de volta para atirar em mim Tudo bem que ele pode atirar de mim ali de baixo, né? É Mas ele não é tão bom assim Isso, me dê foco Eu estou em frente agora Tudo está a risco A força tem um limite Por que você não pode ser... 3 tiros? O que é isso? Ah pronto mano, deixa que você dá 3 tiros, nunca dá 3 tiros essa porra Ai se fuder Você não entende o ódio do Zang pelo Warhammer? O Darktide? Você viu eu jogando ele inteiro? Se você viu eu jogando ele inteiro, você devia entender Para os templos! Eu não consegui fazer isso O Darktide não, Chaos Gate, desculpa, falei errado Não tem problema A situação estava até extremática, vamos lá Eu vi essa atualização do Vermintide Cara, o Vermintide sei lá, ele é... Ih, caralho Vermintide ele é legal de jogar e tal, divertido para ver se você joga Mas os caras não erram o tiro Mas chega um momento que enjoa né É sempre os mesmos inimigos, é a mesma coisa Vai pra lá, mata o mesmo grupo de inimigos Depois volta, faz a mesma coisa, no mesmo lugar Sei lá, é meio cansativo Eu já ganhei tanto Vermintide fazendo a campanha para o Spalp E já cansei Você cai atrás e você está em sua própria É, você não assistiu jogando então Tô não, claramente Sinto muito te dizer isso Cara, eu vi o trailer da atualização desse mapa do Vermintide A única coisa que eu vi foi rato, 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 rato E mais ratos e ratos e ratos É igual aquele outro jogo que foi a continuação em teoria do... Do Last 4 Dead lá, o Back 4 Blood Ah, joguei e tal, olha, legal Tem umas ideias bacanas, tá, enjoei Enjoei primeiro porque perdi progresso muito fácil Liberdi progresso muito Meu Deus do céu, que agonia velho. Eu posso matá-lo. Eu prometi que te matasse. É legal. Beleza. Aí no segundo jogo você vê o mesmo grupo fazendo a mesma coisa contra os mesmos inimigos em outros lugares diferentes. Mas é a mesma história, a mesma coisa, não muda nada. Cara, sei lá, deixa você customizar seu carinha 100%, faz um anão com a raça que quiser, jogável, usando a arma que você quiser, monta seu kit. Aí os caras não largam o osso dos Uber Jack Fly, velho. Não sei, eu não vejo esse projeto legal assim, velho. É engraçado eles conversando, mas pra mim enjoando. Sei lá, aí é só eu reclamando, né gente. Tchau. IMP raise you in. Trygat Condição 1-0, ó. Lifting åtta 9-0. Lápido, flash the resista, fiery zero. Vamos lá. Vamos lá. Uma boa decisão. Veja. Parece atendente. Vamos lá. 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 Eu tenho minhas ordens. Vamos lá. 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 6 de dano, certeza. É só que eu preciso. Como assim tinha 6 exato, né? Se você der a exploração, consegue sair dando de novo, né? Eu acho, perdido. É, então saiu. Eu posso lidar com isso. O status confirmado, todos os hostiles estão mortos. Acabou o Pesadelos! Nossa, que missãozinha do inferno, velho. Quem teve ideia de vindo dessa missão aqui? Culpa do Zang-Jão, certeza. Inclusive, falar em Zang-Jão, ontem eu tava assistindo o filme do Dynasty Warrior na Netflix lá, velho. Que é, como eu já falei pra vocês aqui do canal, os mais antigos, né, que é da onde veio o nome que inspirou o canal, né, o Zang-Jau aí dos Turbantes Amarelos. E aí ele aparece lá no começo do filme, velho. Muito legal. Ferido gravemente, que delícia. Ai, que delícia! Tá, salvo aqui. Mas pelo menos os caras não aumentou a força da região, né. Ia ficar uma merda pra gente. Mesmo assim a força tá 9. Eu não tenho absolutamente mais nada para pesquisar. Eu concordo, isso é uma tarefa importante, comandor. MimicB com o sinalizador mímico gera uma distração holográfica para atrair ataques inimigos por um turno. É utilizado como uma granada, lançado no local onde a distração aparecerá. MimicB com o sinalizador mímico, comandor. Não temos ninguém roubando nosso dinheiro, não. Você tem feito muito progresso contra os aliens no passado mês, comandor. Eu espero que seus esforços seguintes vão levar a mais sucesso. MimicB com o sinalizador mímico. Essa é a única coisa que eu quero trocar? O que é isso? 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 Mola, por cento! Lost e Crisadas Infiltradores, 3 dias para infiltrar, isso aqui é para começar a liberar a região, talvez com bem, deixa eu ver o que eu consigo mandar aqui que seja viável fazer a missão. Se eu mandar vocês, se eu der Boost vai ficar Light e Moderate, se eu tirar o Mecha, fica Light, já é mais possível. Vou dar uma melhorada aqui nas bagaça. Como vocês não são muito de dar bala, deixa o fuzil para Ranger que é melhor. Tem uma lança de plasma que não está sendo utilizada aqui. Elite Scope para acertar as bagaça. Prefiro auto-loader. Ok, medkit, granada, armadura está certo. Dá para dar uma melhorinha nessa arma aqui. Elite Air Trigger não precisa, não é tão forte assim para precisar de um negócio desse. O que... Eu acho que só levarei mais um medkit só para garantir. Qual é a mistura de Crisada e Lost aí? Eu acho que a gente já viu uma força chegando a 12 em alguns lugares, não é errado. Porque no Long War, sem ser War of the Chosen, o limite é 10, de fato. Só que depois o limite vai pro caralho. Comandante, você deve estar consciente. Nós estamos detectando atividade perdida nessa área. As nossas forças precisam ser especialmente vigilantes. A granada não vai ser uma boa ideia aqui, velho. Se esta com 12, não. 12 ir para médico não é tão bom, velho. Vocês não tem Ranger nesse quadrão, aparentemente não, e muitos de vocês estão sem PCS. Será que eu consigo fazer uma arma heavy melhor para ele? Bean Cannon, sim. Essa ai estava sofrida, arma mega a essa altura não tem como. Você pode cair que se colar o rifle? Não troque a roupa! Ai ferro! Espera ai! Resolvido! Você é assalto, então você pode ficar com essas duas aqui. Hummm... Leva um magic hit nesse seu ultimo slot, já que granada aqui não vai dar certo. De resto acho que está bom, não vou colocar mais nada não. Dois magic hit que dá para viver já. Só dá um boost ali, já que a gente está com sobra de intel. E ai Paibo, boa noite! Rangelo Sair, diplo em posição para desligar. 27 km, dá para esperar mais. Liberation, resgataram o engenheiro Vamos lá Acho que eu tenho a galera perfeita Para tal missão É a mesma campanha Desde o começo do ano Se você mandar só os dois Ainda fica light moderate É complicado hein É que eu falo que esse aqui não é extração de VIP Se fosse só extração estava de boa Mas aqui a gente vai ter que pegar ele na cela E pegar na cela é um pouco mais trabalhoso É o quanto é um esquadrão pequeno né, daria para mandar eles Fora que eu não queria ficar gastando intel Agora eu estava com 100 quintal ali Se ficar gastando intel o tempo inteiro vai acabar E eu vou precisar de algumas missões que virão a frente Então Eu acho que é melhor que um esquadrão Deixa eu ver Se eu mandar aqui o Snake Eyes e o Exterminador São dois shinobis muito fortes Se eu soubesse onde eles estão O Limbo outro me ajudou ele pra caramba né É bom que ele pegue a level alto Aí acho que eu deixaria só um hack 78, 94, aí sai você então Ranger ser interessante Talvez Se eu mandar só vocês 3 Fica light moderate, se eu der boost Ainda assim é coisa pra cacete Se eu for com 2 shinobis E eu tenho para distrair eles o suficiente Dá pra, talvez, entrar lá, resgatar o cara E sair fora pra extração O problema é fazer isso com 30 inimigos né Com 16 ou 18 não é possível É, vou ter que dar outro boost direito velho Missão de liberation vale a pena gastar Fazer o que? Ou se eu fünf Behren trabalhos Meooo Ou Se eu quiser Que consiga Cheio справível Nosso É Que Nossas ações têm sucesso e os cidadãos se tornam com medo. A palavra é que temos um novo truque ou dois disponível, comandante. Talvez devemos lhes tentar. Cadê você? Nossa ordem está feita e vamos alcançar. A pesquisa de pesquisa pode apenas nos avanços, comandante. A força do inimigo. Esse aqui também é interessante a gente fazer. O esquadrão SWAT se prontificou aqui para participar. Então, o que seja. A gente está posturando de escolher um SWAT. Como assim? Cada pessoa que está morrendo. É tão triste, né? Não sabe se eu vou voltar vivos para casa? O que é isso? Você leva uma smoke. E você... Armadura... 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 O sujeito levando a smoke com o outro, leva uma flecha para você. O último já está equipado ali devidamente. O seguinte... Eu não vou dar boost não, porque 16 a 18 com esse esquadrão aqui eu confio. Vambora. 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 Temos 4 missões simultâneas. Vambora. Lá. Vambora. O que é uma arma? O que é isso que faz? Essa topinha é boa pra caramba, mas acho que eu vou de phase walk Phase walk é bem útil, velho. Qualquer situação você consegue encaixar um phase walk ali Pra fugir, pra flanquear, é maravilhoso Ahn... Nossa, velho Não deu nem tempo de filtrar isso daqui Ok, vamos lá E aí